A quarta-feira amanheceu chuvosa e fazendo muito, mas muito frio. É, os meninos. Difícil, hein? Rapaz, pra turma que gosta do frio, tá excelente. Pra turma que não gosta, não gostei nada. E olha só as imagens aqui, ó. Pode jogar na tela, meu diretor. Abrimos a janela aqui do TVC agora. Hoje pela manhã, chuvosa, mas uma chuva desde a madrugada. Na verdade, essa chuva começou ontem à noite, né? Já perto das 10h30 da noite, já tava garoando. Quando foi a madrugada, durou a madrugada inteira. E hoje amanheceu aí, chovendo aqui em Três Lagoas. E a mínima registrada foi de 12 graus, exatamente. A temperatura mínima registrada nessa quarta-feira, 12 graus. Nós já avisamos aqui, né? Que essa frente fria chegaria derrubando a temperatura. É, meus amigos. Te prepara. Tá achando que vai parar por aí? Não! Tem mais chuva. Pra o dia de hoje, inclusive, essa chuva não para. De acordo com a previsão do tempo, ela continua à tarde e também à noite. E ó, detalhe. A máxima prevista pra hoje é de 17 graus. Se eu não me engano, já deve estar fazendo essa temperatura. Depois, meu amigo, ela começa, ó, novamente a cair. Eita! Lerei. E de acordo com a previsão do tempo emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec de Mato Grosso do Sul, essa quarta-feira continua chuvosa o dia todo. Pra quem tá em casa, maravilha. Chocolatinho, pipoquinha, de boa. Pra quem tem que trabalhar, tem que encarar aí as intempéries do tempo. E para o feriado, seu Israel, como é que fica a previsão do tempo para quinta-feira? O que a gente vai saber agora aqui no painel. Desenho de nuvem com raio. Já sabe. Chuva. Tem mais chuva para Três Lagoas quinta-feira. Temperatura mínima. 12 graus. A máxima, 16. Veja que não tem aquela amplitude, né? Lembra que nós estávamos passando aquela amplitude? A mínima muito baixa e a alta lá em cima. Pois é, agora acabou. A máxima para amanhã, 16 graus. É mais frio para Três Lagoas nessa quinta-feira. Em Brasilândia, também chuvosa quinta-feira. Mínima de 10 graus e a máxima de 16 graus. Dá uma olhadinha aqui em Água Clara. Para, também chuvosa, a mínima de 9 graus. Máxima, 17 graus. Virando a página, vamos até a parecida do tabuado. A mínima de 12 graus e a máxima de 17 graus. Para a parecida do tabuado, também terá uma quinta-feira chuvosa. A quinta-feira vai ser chuvosa em toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Paranaíba vai registrar a mínima de 12, a máxima de 17, inocência 11 e a máxima de 16 graus. Aí, então, a previsão do tempo para a quinta-feira. Ó, não querendo me antecipar, mas já dando aquele spoiler. A chuva vai até amanhã. Quinta. Sexta-feira, período nublado. Mas os termômetros... Ah, os termômetros. 9 graus está apontando aí a previsão do tempo para sexta-feira aqui em Três Lagoas. E a máxima, a máxima, 15 graus. Tá bom pra você? De acordo com a previsão do tempo, será o dia mais frio do ano aqui em Três Lagoas. E o final de semana também vai continuar assim, hein? Muito frio, mas aí não tem mais chuva. Tá certo? Ô, diretor, nós recebemos uma imagem, inclusive, do Richard lá no Uruguai. Rapaz do céu! Se você está reclamando do frio de Três Lagoas, imagina encarar esse cenário. O Richard, que mora lá no Uruguai, sempre nos acompanhando pelas redes sociais, mandou essa foto hoje cedo, geou. Só esqueceu de mandar pra gente qual que foi a temperatura, né? Pra agiar, é ali próximo dos 4, 3, 2, com a sensação térmica de 0 graus. Esse é o Richard, hein? Encarando o friozão aí no Uruguai. Obrigado pela sua participação. Tá vendo como que o TVC agora, a dona Tati é chique? Nós falamos da previsão do tempo aqui, mas mostramos o Uruguai. E lá em Castilho, também tá chovendo? Chuva? Muita chuva em Castilho. E esse frio também atinge lá em Castilho. Um abraço para os nossos amigos que estão nos acompanhando em Castilho.